E aí galera, Iago aqui pra mais um vídeo de Minecraft e eu queria pedir antes de começar o vídeo pra você que tá passando aqui no canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, inscreva-se, ativa o sininho, deixa o like galera e eu vou explicar alguma coisa muito importante pra vocês que muitos de vocês ainda não sabem. Se você não deixa o like galera, o YouTube entende que você não quer receber mais as notificações dos meus vídeos, se você vai assistir o vídeo e não deixa o like, o YouTube não vai mais enviar as notificações do meu canal pra você, porque ele entende que você não gostou, que foi um conteúdo que você não gostou e que não quer mais receber, mesmo se tiver com o sininho ativado, ok galera? Então vamos deixar muito, muito, muito like nesse vídeo e também me siga no Instagram que vai estar logo aqui embaixo, eu tenho muita coisa preparada pra vocês que vocês vão gostar, vocês vão gostar demais galera, então me siga lá no Instagram que eu tô preparando bastante coisa que vocês vão curtir e hoje, nesse dia, nesse exato momento, eu acordei e falei, vou fazer um negócio muito legal pra eles, que eles vão gostar demais, porque eles merecem, vocês merecem galera, vocês merecem o que for do melhor daqui do Minecraft, porque vocês são demais, vocês me ajudam muito. E olha aqui no meu braço o que que eu tenho galera, eu tenho nada mais, nada menos que um Omnitrix, mas não é um Omnitrix qualquer não, você tá achando que é um Omnitrix qualquer? Não é um Omnitrix qualquer, é um Omnitrix de diamante galera, meu Deus, um Omnitrix de diamante, deixa eu tirar a chuva aqui, essa chuva cresce nevoeira aqui na minha casa, na minha bonita casa, deixa eu colo... Não, galera, falem pra mim se não é lindo, não, não, demais, bonito, eu achei lindo, demais da conta, ó, vou mostrar aqui pra vocês, deixa eu dar aqui no emoji aqui, demais galera, nossa, seu Omnitrix aqui é muito bonito galera, ó, aqui são os, o Omnitrix que dá pra se transformar, mas depois a gente vê isso. Cara, ah, cadê, cadê o baú? Ah, esse baú aqui, pronto, eu deixei um baú separado com os itens que nós vamos precisar pra craftar esse Omnitrix de diamante. Não, vocês, vocês, vocês não vão acreditar, é claro que nós precisamos do que? De um bloco, nove blocos de diamante, um light blue stained glass, ahn, nether star e um bico. Fala, caramba, Iago, como isso você vai fazer um Omnitrix? Sim, galera, vocês acreditem ou não? Somente esses itens eu vou construir um Omnitrix de diamante e vocês vão ficar de queixo caído. Só deixa eu ver o negócio aqui, rapidinho, que eu deixei aqui, deixa eu ver, vamos ver aqui, cadê? Ah, cadê? Ah, não, cadê? Eu não tô acreditando. Cadê o... tava aqui? Cadê o meu laptop? O Davizinho veio até aqui em casa e o... Ah, não, Davizinho. Eu ia pesquisar um negócio aqui, Davizinho. E agora, como é que eu vou pesquisar um negócio? Ah, Davi, esse Davi vai me pagar. Ah, Davi, deixa, deixa ele voltar, galera, que vocês vão ver se eu não, se eu não vou pegar ele, esse Davizinho. Ah, ele pegou o meu laptop. E agora, galera, como é que eu vou fazer pra fazer a pesquisa pra vocês? Deixa eu ver se ele deixou aqui em algum lugar, que ele tem mania, né? O Davi é o seguinte, ele tem mania de vir aqui em casa e pegar as coisas e deixar tudo largado. É, galera, ele acha que é assim, ele deixa tudo largado, vamos ver se ele tá aqui no negócio de brinquedo, não tá? Será que ele deixou no guarda-roupa? Não, não deixou. Ah, Davi, ele vai ver, ele vai ver, galera. Não, não, beleza. Tá aqui, joga... Não, não tá. Não, tá. Não. Ah, eu sei. Tem aqui um lugarzinho da biblioteca que ele sempre fica aqui lendo, né? Pra quem não sabe, o Davi, ele é um nerd. Mesmo que ele não pareça, ele é um nerd, galera. Ele vive lendo livro o tempo todo e... Não tá aqui também, galera. Eu quero todo mundo deixar nos comentários. Davi, devolve o notebook do Iago, Davi. Que coisa feia. Não, caramba. E aí agora, galera? Como é que eu vou fazer minha pesquisa lá? Porque... Não. Ai, Davi, eu tenho que... Ah, Davi, você me paga, Davi. Beleza, Davi, deixa só você. Ó, ai, ele quer... Ah, esse Davi. E ai, ele deixou tudo quebrado aqui, galera, nem pra arrumar. Não. O que que eu vou... Galera, escreve aí nos comentários o que que eu tenho que fazer com esse Davi. Ai, caí aqui na água. Quero ver. Molhar o Omnitrix. Molhar o Omnitrix, galera. Aí? Aí não. Aí não dá. Se eu molhar o Omnitrix... Aí molhou. Ó, ó que lua bonita. Então, vamos... A gente tem que ir pra um lugar um pouquinho distante, galera. Porque quando a gente faz esse Omnitrix, causa uma explosão imensa. Uma explosão que vocês vão ficar... Caramba! Esse Omnitrix realmente é de arrasar. Então, vamos ficar... Vamos ficar de dia, né, galera? Porque de noite não dá pra ver. Fica muito escuro. Então, vamos ver um lugar bom. Um lugar bom... Cadê? Vamos ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vocês ouviram isso? Eu escutei um barulho de Omnitrix. Será que é o Davi? Eu escutei um barulho de Omnitrix, galera. Será que o Davi tá por aqui? Ah, Davi, se eu te pego, Davi. Vamos olhar. Vamos olhar. Eu escutei um barulho de Omnitrix. Eu escutei um barulho de Omnitrix. Caramba. Davi! Eu sei que você tá aí, Davi. Aparece. Aparece, Davi, senão vai ser pior pra você. Vai ser pior pra você, Davi. Não, Davi. Continua se escondendo, continua se escondendo. Continua se escondendo que você vai... Caramba! Eu me transformei no Ultra-T, galera. Como isso? Ai, meu Deus. Tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado com esse Omnitrix, galera. Eu não sei o que aconteceu, mas pera aí. Pronto. Ah, então não foi o Davi. Foi o meu Omnitrix. Omnitrix, você tá ficando doido? Você transformar do nada? Galera, vocês já vão... Vocês já vão sabendo o que vocês vão passar com esse Omnitrix. Ele se transforma do nada, né? Ele tem quase uma vida própria. Então vamos ver um lugar onde a gente precisa de espaço. Porque ele é espaçoso. Aqui. Será que aqui dá? Deixa eu ver... Eu acho que aqui dá, galera. Fazer o quê? Vocês vão ter que colocar... Três por três, ó. Um. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. E aqui nós vamos fazer o seguinte. Colocar um beacon aqui. Nossa, que luz forte desse beacon, hein? Caramba, galera. E aqui nós vamos colocar a Light Blue Stead. Vamos. E o que nós vamos fazer com a Nether Star? Ah, detalhe, galera. Uma coisa muito importante. Pro Omnitrix vim de diamante, precisa ser diamante, galera. Ó aqui, ó. Eu coloquei nove diamante. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove diamante, um beacon e um Light Blue Stead. Tem que ser isso, galera. Porque senão o seu Omnitrix vai vir um Omnitrix normal. Vocês estão entendendo? E agora, pra finalizar, eu preciso jogar essa Nether Star ali naquele raio verde. Vocês estão entendendo? Então vamos fazer o seguinte. Então, eu vou contar até três. E pra quem ainda não deixou o like, deixa muito like e se inscreve, ok, galera? Eu vou contar até três e vou jogar essa Nether Star ali. E vai aparecer o nosso Omnitrix de diamante, ok? Então vamos lá. É um, é dois, é três e... Colocaram... Se inscreveram? Deixaram o like? Então? Ah, ainda não, né? Então vai lá que eu te espero. Aí. Perfeito. Muito obrigado. Então vamos lá. É um, é dois, é três e joga! Ai, caramba. Foi. Olha lá, galera. Vai cair um meteoro! Vamos, 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 vamos vir aqui. Caramba! Aqui, peguei. Peguei. Caramba, galera. Agora vamos voltar pra casa. Meu Deus. Viu só? Vocês ainda duvidaram, né? Eu sei que muita gente aí de casa ainda duvidou de mim. Falou, ah, Iago, você tá mentindo, Iago, que coisa feia. Não se mente. Vamos ver. Caramba, eu perdi minha casa, galera. Ah, minha casa tá pra lá. Ainda bem que eu moro aqui, né? Porque eu sei onde fica a minha casa. Já me pensou se eu não morasse, né? Vocês sabem que eu não sou muito bom de localização, galera. Então, ó. Vem pra cá. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Pro ponto, eu estou aqui. Vamos aqui, vamos vir aqui na minha jacuzzi. E vamos fazer um negócio, galera. Diamante lindo. Que Omnitrix lindo, galera. Agora eu tô com dois. O que eu faço com dois agora, né? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou guardar um e vou ficar com... Não sei não, hein? O Davi e o Sleep vão vir aqui e vão acabar pegando ele. Bom, mas eu tô com dois, né, galera? Não custa nada, né? E é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que todos vocês tenham entendido como craftar esse Omnitrix de diamante. Muito obrigado por vocês me assistindo até aqui. Fiquem com Deus. Um forte abraço. E deixa nos comentários o seu nome pra que eu possa te mandar um salve nos próximos vídeos, ok, galera? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Falou! Fiquem com Deus.